Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Gente, para o que você está fazendo e presta atenção nessa conversa séria que eu quero ter com você. Manaus está com um surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade devem tomar imediatamente a vacina. Mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 Ministério da Saúde. Gente, é gravíssimo. Tem que vacinar o mais rápido possível. Olha só, ontem à noite agentes de saúde da CENSA foram impedidos de vacinar a população contra o sarampo. O caso aconteceu no Jorge Teixeira, segunda etapa na Zona Leste. O Valdir Adriano foi lá conferir os detalhes e traz pra gente na tela. Valdir. Márcia, no início da noite de ontem agentes de saúde da CENSA foram abordados por traficantes que atuam ali na Rua das Goiabeiras e também para Nacaúba, no bairro Jorge Teixeira, primeira etapa. Eles foram convidados pelos próprios traficantes a saírem de lá porque estavam chamando a atenção também da polícia, além também de outras emissoras de TV que também estavam acompanhando o trabalho de imunização contra o sarampo no bairro. Em resposta aos traficantes, os policiais, tanto da Secretaria de Segurança Pública quanto militares e civis, uma ação conjunta, na realidade, foi montada em resposta a essa repressão, digamos assim, por parte dos traficantes, né, Tenente Coronel? Exatamente, é uma operação integrada envolvendo aí policiais militares da Companhia de Operações Especiais, da ROCAM, da Força Tática, policiais civis do Grupo Fera, policiais especializados para fazer não só o policiamento ostensivo, mas a repressão qualificada aqui no evento. Nesse momento nós estamos com barreiras em determinados setores, em horários diferenciados, com o núcleo de operações de trânsito do Detran. De forma que a gente pede que a população, ela faça a denúncia, ligue para o 90, se você está se sentindo incomodado, nos avise. A Polícia Militar, ela está fazendo a saturação circunstanciada. Nós estamos em campo e vamos proporcionar que as equipes da CENSA, elas façam a imunização. E o fato de ontem, lamentavelmente, ele não vai mais voltar a ocorrer. Desde o início da imunização, da operação de imunização através da CENSA, o sistema de segurança pública está à disposição. Foi orientado que os agentes de segurança, eles sempre fizessem contato com a unidade da área, o supervisor de área, para que eles fossem acompanhados, para que o supervisor de área, as nossas viaturas que estão nas ruas, elas façam a coordenação dessa imunização. Então a gente sempre orienta o agente, você, quando descer para uma área dessa, achar que é uma área vermelha, peça a proteção da polícia, faça contato com a unidade local e que certamente nós vamos fazer a escolta dessas equipes. Isso não vai mais voltar a acontecer. Está aí o trabalho sendo feito aqui no bairro de Jorge Teixeira. Todas as etapas, essa situação aconteceu na primeira etapa do Jorge Teixeira, mas isso não impediu também que essa atuação, essas barreiras itinerantes, fossem realizadas também em várias etapas do bairro de Jorge Teixeira. Aqui, por exemplo, nós estamos na segunda etapa. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. Quem manda é a polícia, papito. Quem tem que mandar é a polícia. Vamos lá, um homem conhecido como Pitbull foi executado com vários tiros de pistola na noite de ontem no Lírio do Vale, na zona oeste da capital. Só que, infelizmente, nesse tiroteio, uma menina de 7 anos foi atingida na cabeça. Quem vai trazer os detalhes para a gente desse caso é o Valdir Adriano também. Valdir. Márcia, o crime aconteceu ontem à noite, aqui na rua 16, no Lírio do Vale 2, zona oeste de Manaus. Um homem de 36 anos, identificado como Márcio Gleison, rebelo dos Santos, foi alvejado com vários disparos de pistola. Só que uma menina de 7 anos também foi atingida por esses atiradores na cabeça. Ela foi encaminhada pelos próprios populares até o hospital e pronto-socorro da criança da zona oeste e logo em seguida foi transferida até o hospital e pronto-socorro Joãozinho, lá na zona oeste de Manaus, onde segue internada em estado grave. Já esse homem de 36 anos vinha sendo perseguido desde ali, o final da rua 16. E quando chegou nesse ponto aqui, foi alvejado com vários disparos, inclusive há marcas de tiro nas paredes das casas. Os moradores estão aterrorizados por essa onda de crimes que vem acontecendo aqui no bairro do Lírio do Vale 2 e também na primeira etapa do bairro. Você não se sente seguro nem de casa. Nem de casa você vai se sentir seguro. Porque se está acontecendo isso, cadê o policiamento aqui? Como é que a gente está agora? Segura. Você não tem nem polícia para ver isso aí. Os caras estão se matando aí, a dor tem direito. Não pode. E a gente vai para onde? Vai colocar a nossa família onde? Até agora, os policiais civis não têm pistas de quem sejam esses atiradores que atiraram contra esse homem de 36 anos aqui no Lírio do Vale. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Só para você que tem do outro lado ficar a par, a direção do hospital e pronto-socorro da criança, Zona Leste, informou que a criança de 7 anos deu entrada na unidade ontem à noite por volta de 9h26, 9h30 e que ela foi submetida a um procedimento cirúrgico. O quadro de saúde dela é estável, mas ela está na UTI sob observação médica, ou seja, quem está na UTI está com um quadro grave, mas estável. Gente, olha só, o número de assassinatos aqui em Manaus bateu um recorde. A maioria é resultado da disputa entre facções criminosas, segundo o Ministério Público do Amazônia. Só para você ficar a par do que está acontecendo, em maio teve a fuga do Copágio, não foi? Foram 35 foragidos, só 7 foram recapturados, 7 ou 8? 8 foram recapturados, ainda tem 27. Todos eles, cabeças de facções criminosas. E todas essas mortes que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado, você está acompanhando aí, em maio foram 70 mortes, em maio. Só para você ter uma ideia, em junho, 103, eles já tinham fugido. E só nos primeiros 15 dias de julho, só nos primeiros 15 dias de julho, foram 150 mortes, é isso? 50 mortes. Só nos primeiros dias de julho, a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. E tudo isso, resultado dessa fuga que teve no Copágio. Isso aí já é informado pela polícia. Está tendo uma briga de facções criminosas, uma briga de facções criminosas no Estado. Os traficantes estão se matando, os traficantes estão se acabando, acabando com a vida uns dos outros. Só ontem nós trouxemos 3 mortes de ex-presidiários. Só ontem, 3 mortes de ex-presidiários. Sabe o que a gente vê com tudo isso? É aquilo que eu sempre digo para você. Lembra que eu sempre falo aqui que quando tem essas brigas de facções criminosas, criminosas, olha aí o primeiro que a gente está mostrando aí para você. Está vendo? Esse aí em Iranduba, ele foi morto lá em Iranduba, dentro do carro dele. Chegaram lá e atiraram contra ele. A gente foi ali para o Santo Inês. Olha a morte que teve lá no Santo Inês também. Acerto de contas pelo tráfico de drogas. 31 anos, você está acompanhando as imagens aí, ó. E teve, ele foi, a casa dele foi invadida pelos autores dos disparos. Ele estava dormindo, mas ninguém tem um sono tranquilo quando deve para a justiça. E o último óbito foi na Glória. Todos os 3 ex-presidiários. Olha o detalhe da tornozeleira eletrônica. Característica clara de execução. Então, olha aí, esse é o da Glória, que estava sentado, o Naruto, sentado numa cadeira e foi morto ali mesmo e foi embora. Então, só para você ter uma ideia do que está acontecendo, está tendo uma grande briga de tráfico de drogas. Uma confusão danada por causa de briga de facções criminosas. E lembra que eu sempre digo para você que essas facções criminosas não podem, que a gente não pode ficar feliz que eles estejam se matando, porque vai o inocente no bolo. Lembra que eu falei para você? Olha a menina, olha a menina de 7 anos. 7 anos. Levou um tiro na cabeça e estava dentro de casa. Por quê? Briga, execução de drogas, execução de tráfico de drogas. Uma sociedade organizada, em paz, não pode conviver com traficantes se matando no meio da rua, porque mais dia menos dia vai sobrar bala para o inocente, vai sobrar bala para o cidadão e, infelizmente, uma criança de 7 anos. E estão brigando, distribuindo material... Eu posso falar, diretor? Será que eu posso, diretor? Tu me diz se eu não puder. Estão distribuindo material agrícola. Olha a confusão que está dando na nossa cidade. Olha a nossa segurança como é que está. Os policiais tendo que intervir porque o pessoal da CENSA não está conseguindo fazer vacinação das crianças. O que é isso? 27 ainda estão foragidos do complexo do Centro de Atenção Provisória Masculino, que foram os 27 que fugiram em maio desse ano. 27! E olha, a CEAP não sabe o que fazer com essa informação. Eu vou trazer uma outra informação para você e uma disputa da Polícia Civil com a CEAP para saber quem é o responsável, quem são os responsáveis pelos presos que estão na delegacia de Quari. Nós vamos trazer agora que cinco presos e dois adolescentes que estavam apreendidos na delegacia de Quari, no interior do estado, fugiram. Fizeram uma Tereza, aquela corda por lençol, cerraram grátis e fugiram. Olha isso! Menor de idade misturado com preso. Dois menores. Sabe quem fazia a guarda da delegacia? Dois guardas municipais. Eles ainda não estão armados. É isso, né, diretor? Eles ainda não podem andar com armas, não. Olha, o delegado disse que os fugitivos são presos de justiça. E é óbvio, o delegado não é responsável por ele realmente, não é. Aí vem a Secretaria de Administração Penitenciária e diz, sabe o quê? Que também não é responsável pelos presos em delegacias. A polícia está tentando recapturar e a Polícia Civil que prendeu vai trabalhar de novo, dobrado, podendo perseguir outro. Me diz! E quem é o responsável por eles? Eu acho que eles ouviram uma conversa de bastidores. Olha, a Polícia Civil conversando com a CEAP, dizendo, olha, nós não somos responsáveis por eles. Aí a CEAP nós também não somos. Então se ninguém é responsável pela agência, o que a gente vai fazer? Bora fugir! Fugiram! É um absurdo isso! É um absurdo! Só tem um presídio em Quari, não é isso? Tem um presídio em Quari, ele está super lotado. Não pode botar o preso em delegacia. Delegacia não é para preso de justiça. Delegacia é para detenção, preso provisório na hora que está prestando depoimento e devolver para a CEAP. Em Borba! Olha o que aconteceu em Borba! A população invadiu a... Não, a população invadiu o quartel, porque ele estava no presídio, o homem estava no presídio. E os policiais disseram, nós não podemos segurá-lo! Nós não temos como garantir a segurança, a integridade física dele. A população está tentando invadir. Manda para o quartel, porque não tinha presídio. A população invadiu o presídio? A população tem condições de entrar no contagio agora, invadir o contagio, matar o preso que está lá dentro? A população tem condições de fazer isso? Fez em Borba! Não tem presídio! Não tem presídio em Borba! Aí o homem foi morto a pauladas e foi queimado! Foi queimado! Aí eu te pergunto, CEAP é responsável? O Estado é responsável! O Estado vai ter que prestar contas com a família do preso! Vai ter que prestar contas! É pra acabar, né? Tráfico de drogas! Eu sempre digo aqui, a culpa é do tráfico de drogas! E foi o mesmo tráfico de drogas que fez um cara que é empresário, dono de uma empresa de táxi aéreo aqui do Estado, ser preso no Mato Grosso! Acreditem! O cara é dono do avião! Ele foi preso no Mato Grosso! Ele estava, ele estava, esse empresário aqui, o Daniel Dias Moreno, estava no próprio avião, esse que você está vendo aí com o prefixo PTRJZ, fez um pouso forçado numa fazenda, a 142 quilômetros de Cuiabá, e a polícia de Rondonópolis foi lá, chegou lá, o que está acontecendo aqui com esse pouso forçado nessa fazenda? Quando abriu o avião, tinham mochilas com tabletes de maconha, cerca de 150 quilos! O empresário disse que estava sendo sequestrado e estava sendo obrigado a transportar a droga, um colombiano que estava no avião conseguiu fugir! O empresário de Manaus foi levado até a Polícia Federal, onde prestou o depoimento, e agora está na penitenciária da região. Não se encontrou aí os sócios para poder explicar o que foi que aconteceu. O colombiano fugiu e o empresário está alegando que foi sequestrado. Óbvio que a polícia vai tentar identificar se realmente foi isso que aconteceu ou não. Agora volta aqui para Manaus, volta aqui, porque hoje, hoje o Departamento de Investigação sobre Narcotráficos prendeu um colombiano. Não foi o do avião não, tá minha gente? Foi outro colombiano, o Cícero Polá, Polânia Barbosa, Cícero On, de 53 anos. Ele estava com aproximadamente 1,5 kg de cocaína líquida e petrificada. E estava, sabe onde? Lá na rodoviária, lá no terminal rodoviário de Manaus, que fica lá no bairro de Flores. A droga teria sido, como destino, a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. A droga estava sendo levada em embalagem de produtos de cabelo para poder disfarçar, né? Sacos plásticos com gravuras da copa para poder disfarçar. Agora a copa já acabou faz tempo, né, colombiano? Aí é para acabar. A ação teve o apoio da Secretaria Executiva de Inteligência e a Secretaria de Segurança Pública. O colombiano vai responder para o tráfico de drogas. Agora, sabe o que foi que chamou a polícia? Volta aqui para mim. Sabe o que foi que chamou a polícia? Atenção. O cara está levando material de cabelo com cabelo desse? Põe mais do colombiano, põe mais do colombiano aí. Põe mais do colombiano. O colombiano levando um monte de spray, um monte de material de cabelo, com cabelo bagunçado desse jeito. Opa, nesse... Olha aí, olha a cabeleira dele. Olha aí o cabelo dele. Olha aí. E não podia lavar o permanente, exatamente. Tem filme, inclusive, com isso aí. A polícia olhou esse cabelo dele e falou, isso aí não é cabeleireiro. Porque o cabeleireiro não vai andar com esse cabelo desse jeito. Está vendendo... Não, minha gente. Inteligência, inteligência, inteligência. Vamos lá, gente, esperar. Olha, a segurança pública está entregue à boa vontade dos trabalhadores deles e às mãos de Deus. Ainda bem que Deus está lá em cima olhando todo mundo. Ainda bem que Deus está lá em cima olhando todo mundo. Porque, olha, eu vou te falar, se não fosse Deus para colaborar com esse trabalho todo da polícia, eu vou te dizer, 12 horas e 25 minutos, por falar em Deus, vem cá, missionária Wanderleia, que vai falar sobre a ação... Ah, se não fosse Deus, né, missionária, para salvar a gente, né? É verdade. Fala, vai ter um encontro da cura, é, missionária? Vai ter sim. Conta para a gente como é que vai ser. No próximo dia 22, agora, lá no Estúdio 5, teremos um encontro de cura com a nossa comunidade, com o fundador da nossa comunidade, Padre Antonello Cadedo, e vem exclusivamente ministrar esse encontro para nós. Cura de todas as doenças? De todas as doenças, físicas e espirituais também. Físicas e espirituais. Então, os pais que têm filhos que são adictos, eu não posso deixar de comentar isso, porque é um tormento. As pessoas que são usuárias de qualquer tipo de entorpecentes, que têm vícios, podem ir também, porque o encontro de cura também promete esse tratamento para quem é usuário de entorpecentes, para quem é adicto. Isso, ele oferece mesmo uma oportunidade de uma vida melhor, porque, como estamos vendo, a sociedade, cada vez mais um caos. E se não for a graça de Deus para nos fortalecer, para nos levar à frente, nós não temos condições. Por isso, esse dia te proporcionará essa experiência na sua vida, uma oportunidade de um encontro com Deus e, com isso, uma mudança na tua vida. Agora, quem quiser ir faz como? São R$ 25,00 o segundo lote, o primeiro lote já acabou, já está encerrado. Já há vendas encerradas, então, segundo lote, adquira já seu ingresso nos telefones ou acesse a nossa fanpage e lá você terá todas as informações necessárias. 22 de julho, começa às 9 horas lá no Estúdio 5. Missionária, muito obrigada por ter vindo aqui. Telefonte para contato, você confere aí também na sua tela. Essa foto a gente coloca no nosso Instagram para você também conferir outros detalhes. Muito obrigada, viu, Missionária, por ter vindo. Desculpa ser tão rápido. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não.